Em Governador Valadares, a polícia trabalha para prender o criminoso e os comparsas responsáveis por matar um rapaz de 19 anos por disparos de arma de fogo no bairro São Raimundo ontem à noite. Foi o segundo homicídio só esta semana na cidade. A perícia da Polícia Civil foi chamada e recolheu provas antes de liberar o corpo ao IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Em seguida, evidências foram encontradas espalhadas por toda a parte, no muro de uma casa, e mais de 10 cápsulas foram localizadas e sinalizadas. O ataque a Luan de Araújo Madeira, de 19 anos, foi ouvido pelos moradores, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Ele foi atingido por disparos de revólver calibre .38 e de pistola .380. O segundo perito, que esteve no local, fez os trabalhos de praxe. A vítima foi alvejada com aproximadamente oito disparos de arma de fogo, acertando as costas e a cabeça. Luan era morador da cidade de Freino Senso e estava na casa de um parente na região do bairro São Raimundo. Ainda segundo a Polícia Militar, ele tinha passagens por tráfico de drogas. Um indivíduo já com passagem por tráfico de drogas, tinha 19 anos de idade. Um indivíduo moriundo da cidade de Freino Senso, porém tinha alguns parentes aqui na região. Vinha frequentemente, passava alguns dias nas casas de amigos e parentes. Foi vítima de homicídio consumado. O clima de tensão no local do crime foi por conta da quantidade de foguetes estourados durante os trabalhos de liberação do corpo. Esse é o segundo homicídio registrado em Governador Valadares na mesma semana. Na última segunda-feira, Patrick Nogueira Gomes, de 18 anos, foi morto com cinco tiros no bairro Jardim do Trevo. Três pessoas armadas foram matar uma pessoa, não encontraram um alvo e executaram outra. A polícia trabalha para descobrir a motivação do assassinato, tanto em relação ao crime que vitimou Luan, quanto ao que vitimou Patrick. Se alguém tiver qualquer informação que possa levar à localização e à prisão dos suspeitos, autores, vou ligar 190 e 181.